Balança aí Menino de vovô, vai deixar vovô Menino de vovô, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Menino de vovô, vai deixar vovô Menino de vovô, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai, vai ouvir Olhando a casa de vovô, só nasceu desmatelar Chega o fim de semana, bebê dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho Fica na cançada, vai dizendo assim Menino de vovô, vai deixar vovô Menino de vovô, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô Tô aí, vai deixar vovô, tô aí É o fórum André Ribeirão 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 É, sim, sim A casa de vovô, só nasceu desmatelar Chega o fim de semana, bebê dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho Menino de vovô, vai deixar vovô Menino de vovô, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar Menino de vovó vai deixar vovó Vou começar, vai começar Olha na casa de vovó, só nasceu e desvou até lá Chega o fim de semana, bebê dobrado Vovó se preocupa com uma parada olhadinha Ficará gostada, mas dizendo assim Menino de vovó vai deixar vovó Chama no propósito, vai Sabe o que você tem da nada, só as que você veja bem Você é a corda bomba que eu aprendi a cantar Sabe o que você tem, só as que você veja bem Só me deixa ir, porque sabe que eu vou orar E eu jurei, não batei na sua corda Olha eu batendo e quebrando uma promessa E eu terei, não tocar mais no seu nome E cada três palavras, uma me interessa Com você, é o problema que eu quero ter Pensando que eu não consigo resolver E eu prometo que não vou chorar Mas essa promessa eu vou fazer questão de lembrar Sabe o que você tem, só as que você veja bem Só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem, só as que você veja bem Você é a corda bomba que eu aprendi a cantar Sabe o que você tem, só as que você veja bem Só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar Eu jurei, não batei na sua porta Olha eu batendo e quebrando uma promessa E eu terei, não tocar mais no seu nome E cada três palavras, uma me interessa Você, é o problema que eu quero ter Pensando que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou chorar E essa promessa eu vou, vou fazer questão de lembrar Sabe o que você tem, só as que você veja bem Você é a corda bomba que eu aprendi a mudar Sabe o que você tem, só as que você veja bem Ao vivo Irmã da Abraça, pessoal de Vassouras Júlio, Fábio e Faguinho, pessoal de Vassouras Aquele abraço a todos vocês aí Do forró André Ribeiro Amor É o forró André Ribeiro Se não tem o amor em casa Vai se ajeitar na rua, Fabi É verdade Nosso amor não tava gostando E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Eu vou passar na madrugada Vou procurar outra mulher pra mim, meu filho Esquecer da paixão errada Vou viver a minha vida Vai pro YouTube, hein Tá gravando, tá gravando, hein Esquecer do que passou Chama, chama É forró André Ribeiro no YouTube Se inscreve lá Vou viver a minha vida Esquecer do que passou Só não quero é voltar Pra viver com esse amor Só não quero é voltar Fazia Pra viver com esse amor Chama Vou na sua casa Eu não vai, não Chama Outrem Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão E coração desarrumado Como um pão de soledão Sendo gravado ao vivo Eu juro que me arrependi E falta você pelo mar Eu não aguento a saudade dela Vai, Marquinhos! Esse amor vai me matar Eu sou o passarinho que vou Querendo voltar pra mim Eu já estou por abrigo Nos braços de uma novinha É coroa, rapaz E vê se não briga comigo Nem é novinha não, viu? É coroa Se você ama, perdoa Ai, danada Hoje eu vou na sua casa Eu não vai, não Me espera no portão E coração Fazia Como um pão de soledão Eu juro que me arrependi Falta você, Pedro Ai! Não aguento a saudade dela O amor vai me matar Sou o passarinho que vou Querendo voltar com o rio Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de uma coroa Chama, chama Chama, chama Vê se não Se ainda me ama, perdoa E vê se não briga comigo Se você ama, perdoa É pra você, Carlão Cedex Um dia disse meu telefone Tocou Fui convidado pra tocar no cabaré Um dia disse meu telefone Tocou Fui convidado pra... Valeu, bim! Peguei minha guitarra Vim a sanfona A minha banda E fui pro cabaré tocar Peguei minha guitarra Vim a sanfona A minha banda E fui pro cabaré tocar Eu toquei Lá no cabaré Tinha pouco homem Ô, Nazaré! Mas eu toquei Lá no cabaré Tinha pouco homem Mas eu toquei Lá no cabaré Tinha pouco homem E muita mulher Mas eu toquei Lá no cabaré Tinha pouco homem E muita mulher Um dia desce meu telefone, doutor Fui comentando pra tocar no cabaré Um dia desce meu telefone, doutor Fui comentando pra tocar no cabaré Peguei minha guitarra, minha sonfone A minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei minha guitarra, a minha banda E fui pro cabaré tocar Mas eu toquei lá no cabaré Tinha pouco homem E eu toquei lá no cabaré Mas eu toquei lá no cabaré Tinha pouco homem Mas eu toquei Chama Quando você some assim Queria não pensar quem vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro E não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos de promessa Não sou mais eu Preciso dizer Preciso Vou sentir Sentir verdade E você diz que faz Me leva ao céu Ou vai embora Não me deixe mais Vai 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 Quando ela some assim Queria não pensar quem vai voltar Prefiro Prefiro encarar que seja o fim Prefiro Que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Sei que tudo isso é de verdade E nos falamos quando você quer Chama Morro de saudade Prefiro te olhar nos olhos Sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos de promessa Não sou mais eu Prefiro Preciso Preciso Sentir verdade No Que você diz que faz Me leva ao céu Ou vai embora Eu me vejo mais Preciso dizer Senti verdade No E você diz que faz Me leva ao céu Ou vai embora Não me deixe mais Me deixe mais Ela é bonitinha Só tá magrinha Viu Pra você Vou dar cigano Essa é minha patroa Rapaz Ela é bonitinha Ela Pista magrela Eu vou dar um jeito Eu vou cuidar dela Vai ficar novinha Uma ciderela Vai ficar Tão lindazinha Vai ser bom pra ela É vaninha Eu descobri O remédio pra sua cura Peguei a canta E preparei A rapadura Rapadura Creu 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 Ai, danada Rapadura Nela Rapadura Nela Vai ficar Tão linda Vai, vai E senta Não é senta não, rapaz É rapadura É rapadura E rapadura Nela Rapadura Vai ficar Tão linda Vai ser bom pra ela Eu Eu descobri O remédio Pra sua cura Eu pego a canta E sento logo A rapadura Rapadura E rapadura E rapadura Nela Rapadura Nela Vai ficar Tão linda É Andréia Rapadura Chegou uma mensagem Embora do lindo Vasco Passei na casa Dela Ela sumiu Na minha vez Tava tão feliz A gente Dançou Tomando Uma se outra Gata 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 Me beijou Mas eu Me embriaguei O meu olho Fechou Quando eu acordei Lá foi o meu amor Com o boy da Rai Luz A gata Se mandou Nem o espertinho Dela Terminou Com o boy da Rai Luz A gata Ela se mandou Doeu Aqui no peito Ombro Do motor Obrigado Chegou uma mensagem Agora lendo o bacinho Passei na casa dela Ela subiu Na minha vez Tava tão feliz A gente Dançou Tomando Uma se outra Gata Me beijou Mas eu Me embriaguei Meu olho Fechou E quando eu Acordei Lá foi o meu amor Com o boy da Rai Luz A gata Se mandou Doeu Aqui no peito Ombro Do motor Obrigado Tô É o gol mais apaixonado Obrigado Obrigado